Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos, ainda falando sobre conceitos básicos. Vem comigo aqui. Vamos descobrir agora, pessoal, o que significa byte. Byte significa termo binário. Traduzindo byte, é uma sigla para termo binário. E quando a gente pensa num byte, a gente pode imaginar uma associação bem simples com o bit. Por quê? Um byte é igual a oito bits. Quer dizer, um byte representa oito bits agrupados. Isso é muito importante a gente lembrar. E outra dica também que eu acho bem importante, é que quando a gente fala do bit, o bit é a menor unidade de informação que o computador utiliza, só pode ser zero ou um. Isso é bit, né? E o bit, por ser menor, ele é representado por b minúsculo. O byte, por ser maior, ele é representado por b maiúsculo. Então, repetindo, b minúsculo representa bit e b maiúsculo representa byte. E não esquece mais, né? Nós precisamos de oito bits agrupados para formar um byte. Então, aqui, nós podemos imaginar que eu estou mostrando aí na tela, observa, um processamento de oito bits, de oito zerinhos e uns. Quando eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bits que foram aqui processados, isso forma um byte. Porque quando o computador processa oito bits e agrupa esses oito bits, esses oito zerinhos e uns, isso forma o que chamamos de byte. Bem importante a gente lembrar, né? Não esquece mais também a historinha da representação abreviada. Quando eu for abreviar bit, ele vai ser representado pelo b minúsculo. E quando eu for abreviar o byte, ele vai ser representado pelo b maiúsculo. Vamos a exemplos. Se eu pegar esse pendrive aqui, percebe que aqui está 16GB e o b aparece maiúsculo. Como o b aparece maiúsculo, é byte. Então, aqui é 16 gigabytes. Isso porque o b apareceu maiúsculo e aí significa byte. Olha ali, super ampliado. Então, 16GB significa 16 gigabytes. Se o b é minúsculo, é bit. Mas como o b é maiúsculo, representa byte. Aqui eu também tenho um outro exemplo. Observa, imagina uma conexão com a internet, né? E aqui eu vi vários tipos de conexão que eu poderia contratar. E eu percebi que aparecia nessa que eu escolhi Power 10 MBPS, apareceu b minúsculo. Quando aparece b minúsculo abreviado, isso é bit. Então, aqui a leitura é que eu tenho uma conexão aqui de 10 megabits por segundo. Isso porque o b minúsculo representa bit. Naquela hora, no pendrive, o b era maiúsculo. Eu li 16 gigabytes. E agora, nessa conexão com a internet, o b minúsculo eu li 10 megabits por segundo. Essa é uma informação importante que a gente tem que lembrar. B maiúsculo é byte. B minúsculo é bit. Certo, pessoal? Mais uma aula interessante aqui, então. E se gostou do nosso vídeo, das nossas explicações, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de deixar comentários dizendo o que está achando das aulas e ativar o sininho para receber notificações das nossas novas publicações. Valeu? Espero vocês na próxima. Grande abraço e bons estudos!